Já são quase 70 dias de greve dos professores da Universidade Federal do Pará. Em Assembleia Geral, a categoria, com o apoio de alunos e funcionários do setor administrativo, discutiu sobre o aumento salarial proposto pelo governo federal. Por unanimidade, os professores decidiram rejeitar a proposta. Os favoráveis da manutenção da greve, por favor. O governo propõe reajuste a partir do ano que vem, parcelado em três anos, com o maior índice jogado para a última classe, que é o de titular, que corresponde a menos de 10% dos professores do Brasil. Então, isso não pode ocorrer. Vai ser a segunda vez que isso se dará, se daria, se fosse aprovado. Felizmente, não foi. Dicélia é do comando local de greve dos funcionários. Ela afirma que há três anos os salários dos técnicos administrativos foram congelados. Mesmo com manifestações em Brasília, até agora o governo não apresentou nenhuma proposta para a área técnica. Infelizmente, a nossa categoria continua amargando nenhuma proposta apresentada pelo governo. Nós acabamos de voltar de uma atividade em Brasília, onde nós fizemos uma grande marcha com mais de 10 mil pessoas. Fizemos o acampamento de greve de três dias na esplanada dos ministérios. Conseguimos arrancar uma reunião com o Ministério do Planejamento, mas, infelizmente, a proposta que nós tivemos, mais uma vez, é que ainda não tem nenhuma contra-proposta do governo para apresentar para a nossa categoria. O movimento grevista está unificado. São professores, técnicos e alunos lutando por melhorias na educação do país. A diretora-geral da ADUFPA tem quase 30 anos de docência. Ela diz que nunca tinha visto um movimento grevista na educação tão grande como este. Já participei de várias greves, mas ter estudantes fazendo greve em apoio dos docentes, ver técnicos paralisados, ver uma série de categorias todas paradas, demonstram não só a legitimidade dessa greve, a justeza dela, mas a insatisfação com a forma pela qual nós estamos sendo tratados, nós, servidores públicos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto